Bom, estamos tendo o privilégio de conversarmos aqui no Fórum de Lagoa dos Gatos com o prefeito recém-eleito, o prefeito Mício, que vai inclusive conversar com os amigos da Rádio Agreste, ele que no encerramento dos trabalhos do Tribunal Eleitoral, a doutora Juíza encerra com a diplomação, prefeito, vice, vereadores, eleitos e também os suplentes. Prefeito Mício do Amparo, finalmente vai se concluir aquilo que as urnas disseram a 2 de outubro. Como é que você se sente nesse instante? Bem, o sentimento é de alegria, é de felicidade. Hoje se inicia uma nova página da história de Lagoa dos Gatos. Estamos recebendo o diploma. Temos que honrar os poderes que o povo nos concedeu. Temos que cumprir os compromissos inerentes ao nosso cargo. Estamos atravessando uma grande crise sem precedentes nesse país. Crise econômica, financeira, ética, política e moral. Como todo país, Lagoa dos Gatos também está inserido nesta crise. Só vejo uma maneira de nós amenizarmos essa crise. É a união de todos. União do prefeito, União dos Vereadores e principalmente a união do povo de Lagoa dos Gatos. Assusta a você, me permita essa intimidade respeitosa, exatamente em momento de tanta crise. O que é que vem nesses quatro anos? Porque você sabe que além de não ser fácil, não é? Não sei de que maneira você que está fazendo aí com o seu grupo já a transição, como já tem uma ideia de como vai encontrar a prefeitura. Isso assusta, prefeito Mício? Meu amigo William Mar, assusta sim. Assusta e muito. Nós temos que primeiro ajustar as finanças do nosso município. Assusta, mas nós estamos preparados para governar o nosso município. O herói, meu amigo William Mar Alves, não é aquele que não tem medo. O herói tem medo sim, mas ele luta e vence esse medo. Portanto, estamos pronto junto com a Câmara de Vereadores, junto com o povo de Lagoa dos Gatos. Vamos governar, apesar de ser eleito pela maioria dos votos de Lagoa dos Gatos, mas vamos governar para todo o povo de Lagoa dos Gatos. A equipe, prefeito Mício, a equipe do seu secretariado já está sendo estudada, o pessoal já foi ouvido, já está sacramentada, quer dizer, já está, você já poderia, logo, logo, estar já declinando para o povo de Lagoa. Quem vai o ajudar na administração? Bem, meu amigo William Mar, a equipe é a melhor possível, mas ainda tenho algumas decisões a tomar. Portanto, eu prefiro anunciar isso posteriormente. Muito bem. Só mais uma pergunta, me permita, prefeito Mício. Sabemos que você não tem a maioria, poderá dificultar um pouco? Você já entrou em entendimento, você já convençou, como é que você pretende administrar com a maioria na oposição? Bem, meu amigo William Mar, eu não tenho a maioria dos vereadores, mas sei que todos os vereadores são homens de bem. Portanto, não será difícil governar, porque o pensamento do prefeito, o pensamento dos vereadores, o pensamento dos secretários tem que ser um só, tem que ser voltado para o bem do povo de minha querida terra.